Projetor de imagens com custo-benefício para assistir jogo de futebol. É, a vitrine no vídeo de hoje vai apresentar as principais opções para você que quer curtir um jogo de futebol com qualidade de cinema. É, a Copa do Mundo está chegando, você quer ver o jogo naquela tela grandona. Qual que é o melhor projetor para você, para você usar em casa, usar em outro lugar? Qual é que é, né, Breno? Exatamente, no vídeo de hoje a gente vai apresentar os melhores custos-benefício, gastar pouco e ter boa qualidade. Você que vai usar em bar, você que vai usar em ambiente aberto, claro, será que dá para colocar um pequeno? Primeiro, o que é lume, o que é contraste e como isso influencia diretamente na qualidade do vídeo? Vem com a gente que o vídeo de hoje promete. Antes de colocar esses projetores na prática, para a gente testar lado a lado para ver qual a melhor opção para vocês, deixa a gente se apresentar rapidinho. Eu sou o Breno, estou aqui com o eterno parceiro, Léo na área, rapaziada. E juntos falamos em nome da vitrine eletrônica. Para quem não conhece, somos uma loja especializada em venda de custo-benefício, projetor, casa inteligente, informática. A gente tem 13 anos de loja, sendo 8 vendendo projetor. Então a gente sabe o que dá certo, o que não dá certo, o que fazer para um ambiente mais claro, como economizar para um ambiente mais escuro. Para você que quer conhecer mais nosso trabalho, saber preços, descontos, promoções, onde tem que ir, Léo? Onde tem que ir? Primeiro de tudo, se inscreve no canal, deixa o like, fechou? E segue o Instagram, rapaziada. Segue o Instagram, a gente já posta dicas lá, promoções, né? Tentando solucionar pequenos programas também, né, Léo? Para ajudar o pessoal. Vitrine.eletrônica. E você que quer conhecer o nosso trabalho de perto, rua Centro Ifigênio, 260, loja 10, loja 8. Veja esses projetores na prática, de perto, na mão. E tomando um cafezinho com a gente aí, vamos trocando ideia. Deixamos já o WhatsApp aqui embaixo, na dúvida chama a gente, mas chega de enrolar. Vamos logo para o que interessa, projetor para futebol. E primeiro de tudo, vale lembrar e ressaltar para vocês. A gente trabalha com o Epson, trabalhamos com o Bank também, mas como sempre, a gente vai trazer para vocês. Qual é a melhor opção custo-benefício? Em certos lugares, certas ocasiões, o Epson sim, vai ter utilidade e vai ser necessário. Mas, é para todos os lugares? Vou usar dentro de casa? Preciso de um Epson? Talvez não. Então acompanha todas as dicas de hoje, para você comprar o projetor certo e gastar pouco. Primeira dica importante para você que quer colocar um projetor para rodar jogo de futebol, é se atentar a dois fatores fundamentais. A primeira, sem dúvidas, qualidade do equipamento. Tem muita marca aí na internet, tem muitas opções. Eu até desafio você agora pausar esse vídeo e jogar lá no Google projetor de imagens. Você verá que tem vários projetores, várias opções de R$200, R$300, R$400, prometendo fazer muito, prometendo funcionar em qualquer ambiente. Galera, é mentira, é mentira. Então toma cuidado, toma cuidado com esses projetores que prometem muito e entrega pouco. Procure uma loja de confiança que venda um equipamento bacana ou marcas que tenha distribuição nacional. Por quê? Porque tudo que está escrito na caixa corresponde com a verdade. Então não tem como um projetor desse tamanho, na faixa de R$500, R$600, funcionar em ambiente claro. Não tem essa possibilidade. Por que não tem? O Léo já vai explicar como você tem que calcular os lúmens. Lúmens à potência do LED. Você que vai usar no lugar escuro, quantos lúmens você precisa? Você que vai usar no lugar claro, quantos lúmens você precisa? Então o Léo já entra nessa parte importante. Mas antes, o segundo fator fundamental para você que quer comprar um projetor é o seguinte. Qualidade de imagem, resolução. Não adianta você comprar um projetor bom até com bastante lúmens, um projetor que cumpre ali o que promete. Mas galera, se não for um projetor em HD, Full HD, com uma qualidade mínima aí, certamente não vai ter uma boa resolução ali no jogo, sabe? Você vai perceber que se colocar um vídeo em Full HD vai ficar travando, vai tendo delay. Então todos esses fatores têm que ser levados em consideração. No vídeo de hoje a gente vai apresentar uns projetores mais simples, que rodam em HD ou em VGA, para você ver a diferença na prática, nos aparelhos que portam Full HD, nos aparelhos que são HD. Então tudo isso é fundamental. Agora, para você que vai usar no restaurante ou até mesmo em casa, o Léo vai passar um ponto importante. Fala sobre os lúmens aí para a gente. O que são lúmens? Qual é a importância da luminosidade do projetor? Os lúmens são o brilho, o brilho da luz do projetor, né? Então você tem que pensar o quê? Qual o ambiente eu vou usar esse projetor? É um ambiente muito claro? É um ambiente muito escuro? Se for um lugar mais escuro, um projetorzinho mais básico, 1200 lúmens, já pode te atender para você usar dentro de casa, janela fechada, luz apagada, ou um lugar um pouquinho mais claro, um projetor 2400 lúmens e assim por diante, né? É muito importante vocês se aterem a isso para não ter uma experiência ruim na compra do projetor. Se você compra um projetor legal, bom, marca boa, porém é o mais básico. Se o lugar for muito claro, ele não vai estar atendendo. Uma correlação aí bem simples é o brilho da tela do seu celular. Quando você sai naquele sol, sol forte na rua, e a tela do seu celular pode estar no máximo, às vezes fica ruim de você ver, porque é um lugar muito iluminado, por mais que o brilho do celular esteja no máximo. É o que acontece com um projetor desse. Se eu colocar ele num lugar muito claro, mesmo ele no máximo do brilho que ele tem, só 1200 lúmens, não vai atender. Você vai precisar de um projetor com brilho maior, uma potência de lâmpada maior para poder brigar, entre aspas, com a luminosidade do local. E aí que entra a relação importante. Eu vou usar num bar, eu tenho um bar, né? Eu tenho aí, para quem vai usar normalmente, bares aí, restaurantes que vão passar os jogos, tá? E agora o Breno vai para umas dicas finais, antes da gente colocar os projetores na prática, para você ver mais ou menos qual que vai atender a sua necessidade. Uma dica final aí, antes de colocar para a prática, é a seguinte, procura saber direitinho antes de comprar o projetor. Veja a marca, veja a review, saiba de quem você compra. Por quê? Porque você não quer um projetor apenas para o evento Copa do Mundo. Você quer um projetor que vai durar. Então, às vezes, a garantia pode ser até alta, mas depois que passar a garantia, você perde uma peça, algo dá errado, você tem que ter certeza, né? Que você vai achar peças de reposição. Até por isso a gente trabalha com essas marcas. Dub, Multilaser, B-Tec, X-Bone, Tomate, Epson, Durawell. São marcas que você acha reposição, né? Tem marcas excelentes, como Xiaomi, como Blitzwolf, que você não acha peça de reposição. Então, toma cuidado. Para isso, a gente já deixa o nosso WhatsApp aqui. A gente ajuda aí no processo da compra, se você tiver uma dúvida. várias pessoas, a gente ajuda, até quem não quer comprar com a gente. Sabe, os caras vão lá e falam, Ei, Brenão, beleza, eu estou pensando em comprar um projetor em tal local e tal, mas eu queria saber a sua opinião. Será que esse projetor compensa, não compensa? A gente vai atender com o melhor prazer, porque às vezes você compra um projetor aí de outro lugar, mas você compra outra coisa aqui e assim vai, né? E agora chega de falar, vamos colocar na prática cada um dos projetores e testá-los todos na prática aqui. Vamos colocar um joguinho de futebol, vamos colocar no lugar escuro, adaptado ali na bancadinha, e no lugar claro, para vocês terem uma noção de diferença entre eles. Ó, primeira opção aqui, vou pegar o X-Bone. Poderia pegar outros modelos, mas aqui eu vou pegar um projetor que representa bem custo-benefício. Esse cara aqui tem 1.200 lumens, então ele é feito para um ambiente mais escuro. Procurem projetores de 1.000 a 1.500 lumens para rodar no ambiente escuro, porque assim, você não vai precisar de uma máquina super potente para rodar no ambiente que você consegue ter gerência sobre as luzes, que você não tem tanta necessidade do detalhamento, você quer gastar pouco. Então esse projetor representa bem essa categoria. Nós temos outras marcas, outros modelos, outras opções boas, só que para pegar um, um cara, um representante dessa categoria, fiquemos com o X-Bone, o PJ Q7II. Vamos colocar ele na prática ali, vocês vão ver que já tem a possibilidade de ver bem, gastando pouco, né? Projetor de 600, 600 e pouco, e entrega muito, muita qualidade. Vamos lá, vamos lá. Galera, como você pode ver, tem uma caixinha de som embutida, não é das mais altas. Aqui é um lugar adaptado, tá? A tela é muito maior que isso, vejam. É, vejam, ó, com a qualidade, né? Dá para ver bem e com nitidez, tá? Dá para ver as cores. Bacana. Aquela faixa de preço que ele representa, vale o que eu soubeu, ó. Ó, como ele é um ambiente mais escuro, ó, e quanto maior a distância, maior também a estrela. Aí vocês vão ajeitando o foco, olha aí que legal. Ó, top, olha, maravilhoso. Tá vendo? Agora vamos colocar ele no ambiente mais claro para você ver a limitação dele. Por que que um projetor de 500, 600, 700 reais não foi feito para rodar em ambientes claros, em ambientes que você exige mais do projetor? Vamos lá. Olha lá, galera, no ambiente mais claro, a imagem fica prejudicada, né? Como eu falei desde o início, não é adequado para ambiente mais claro, mas vamos lá. Léo, para quem quer gastar um pouquinho a mais, ter um projetor com melhor qualidade do que esse, apresenta para a gente aí a melhor opção, o Dub. E rapidinho, antes de ir para o Dub, eu estou com o tomate aqui na mão, só para passar um recadinho rápido para vocês. A gente trabalha com tomate, com betec, com durawell, mas hoje, dias atuais, eu vou mostrar para você o Dub, porque nos dias atuais ele é o melhor custo-benefício que a gente está tendo nessa faixa de preço, né? Para o que ele vai entregar, vocês vão ver agora na prática, uma qualidade muito bacana de imagem e hoje da categoria ele que está o melhor preço, tá? Pode ser que daqui para frente, outras marcas tenham um custo-benefício melhor, mas hoje atualmente seria o Dub. Vamos, vamos para a prática. Aí, gente, ó, vocês já podem ver aqui logo de cara, a caixinha de som do Dub é uma caixinha de som muito boa para a categoria. A imagem, já uma imagem com uma definição maior, uma imagem em HD, né? Uma luminosidade maior também do que o X-Bomb, né? Assim, o custo-benefício desse projetor é excelente. E agora vamos para a prova de fogo, né? Vamos botar ele lá na luz para ver como é que ele reage. E aqui, como vocês podem ver, ele totalmente na luz. Ele fica um pouco mais fraco, só que vale se alientar. Ele está contra a luz, né? Ele não está debaixo da luz. Então isso enfraquece mais aí o projetor, tá? Num local aí, mesmo com luminosidade, se você ajustar legal, ele roda bem já esse modelinho. Galera, chegou a hora de subir o nível. Vamos colocar agora um projetor de 4.000 lumens da marca Tomate. Um projetor que representa bem essa categoria, que tem lumens alto, contraste alto, ele tem 20 mil, perdão, 2 mil por um. Outra coisa importante, ele é Full HD de verdade. Veja a diferença entre o projetor VGA para o projetor HD e agora um projetor Full HD. Vocês vão ver na prática. Lembrando que a gente tem outras opções. Então, entre esse de 4.000 lumens e o DUB, tem projetor de 3.000 lumens com contraste maior, tem projetor aí com outro tipo de lâmpada e tal. Só que esse aqui representa bem uma categoria de projetor que é custo-benefício, tem boa qualidade e atualmente o projetor Tomate ele está 2.380. Então, projetor aí abaixo de 3.000 reais, sem dúvidas, esse cara é a melhor opção. Vamos colocar ele no vídeo aqui para vocês verem na prática. Bom, galera, como vocês podem ver, diferenciado, né? A qualidade, as cores, o brilho. eu estou ajeitando o foco. Olha isso. É outro naipe, né? O nível de detalhamento é bem superior mesmo. O contraste dele é fundamental para ter toda a diferença entre as demais opções, tá? Hoje, esse da Tomate é o melhor custo-benefício do mercado, sem dúvidas, nessa fase de preço. Depois, eles vão colocar o da Epson, vocês vão ver que eles se aproximam muito, né? Agora, vamos para o claro. E agora, o Epson, né? Não tem muito o que falar, ele é bem superior aos concorrentes, porém, vale salientar que o preço dele é muito superior também, tá? Comparado com o Tomate, ele dá quase três vezes o valor do Tomate. Então, assim, tem que pensar bem, né? Em alguns ambientes, ele vai ser necessário, né? Questão de luminosidade. E olha, no vídeo dá para perceber um contraste. Olha a diferença de uma cor para a outra, né? Como se tem uma noção maior de profundidade na imagem, né? Então, assim, tem lugares que ele se faz necessário. Quando a pessoa também quer um nível de qualidade de imagem superior, que o contraste vai trazer muito mais essa qualidade de imagem também, as cores mais vivas, né? E vamos jogar ele lá para a luz para você ver ele na prática e ir num lugar bem claro. As principais opções são essas que a gente deixou aqui demonstrado. Lembrando que tem outros vídeos da vitrine, né? É só entrar que você vê várias outras opções, várias outras dicas para quem é professor e vai usar em sala de aula, para quem usa no ambiente mais caseiro, doméstico. E o melhor de tudo é que a gente tem todos os equipamentos aqui na loja prontinhos para ser testados por vocês. Então, chega aqui na loja, estamos, como eu disse, há 13 anos na Rua Santa Efigênia, 260, loja 10, loja 8, fica no meio do shopping. É só chegar aí, procurar um de nós, tomar um café e receber o desconto, porque aquele que fortalece o nosso trampo, se inscrevendo aqui no canal, curtindo, deixando comentário, a gente fortalece de volta com desconto. Por falar em desconto, onde que a galera vê desconto, promoções, trechos? Onde que é? Qual o lugar? No Instagram da vitrine, rapaziada. Instagram, né? Então, vem, segue no Instagram, lá vai ter novidades, dicas, várias promoções, e se veio pelo Instagram, veio pelo YouTube, tem desconto sempre, chama a gente no WhatsApp, pra dentro de São Paulo a gente envia até 20km, o frete é grátis, pra fora de São Paulo via correio, só chamar lá no WhatsApp, a gente paga por Pix, link de pagamento, vem pra vitrine, rapaziada, vocês estão perdendo tempo. Valeu, até a próxima, tamo junto.